Abertura Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos a capela Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Boa noite! O meu menino Nos abençoar Hoje a sino pequenino Sino pequenino Nós acabamos de pegar uma caramba Com o segundo trainer Nós deixamos A nossa reina Aqui atrás Uma chácara muito linda também Vamos lá, criançada Muita alegria neste Natal Oh, oh, oh Vamos, minha gente Vamos a Belém Vamos ver Maria E Jesus também Já deu meia-noite Já chegou Natal Já tocou o sino Lá na catedral Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Amém